Olá pessoal, eu bati o dedo aqui e desligou o que eu estava falando no outro vídeo do Dia das Mães. Eu prometi para minha mãe a continuação do primeiro vídeo, depois eu coloco lá número 1, vídeo Dia das Mães, tá? Esse é o segundo, para vocês não se perderem aí. Então, continuando aquele vídeo que eu estava fazendo do Dia das Mães, ela disse para mim, a minha mãe disse para mim, que o melhor presente que você pode dar para mim é o abraço, é a sua presença aqui na minha casa, é esse amor que você sente por mim. Porque o filho, ele tem que lembrar que o Dia das Mães não é só uma vez por ano, é todos os dias. E todos os dias a mãe gosta de ser homenageada. Gente, outra coisa que eu quero falar aqui, é que eu me sinto triste às vezes de ver isso. Tipo assim, eu chegava na casa da minha mãe, e a minha mãe, ela estava com aquele monte de louça para lavar, ela estava com aquele monte de coisa para fazer, aí a gente pegava e eu assistia. Se eu estivesse sozinha, eu mesmo fazia, né? Se eu estivesse com as outras minhas irmãs, mas eu juntava tudo e fazia. Gente, ajudar as nossas mãezinhas, sabe assim? Quando chegou aquela, não desfazer delas de jeito nenhum, porque mãe é o simples. É como aquele padre, acho que é Christian, fala. Eu acho muito bonito aquilo que o padre Christian fala, que eu acho que é o Christian, gente. Eu vou investigar depois na internet, se não for, vocês colocam aí para mim no comentário qual padre que é. ele fala sobre as repetições das mamães. Ela fala 50 coisas dentro de um minuto, e você já ouviu aquilo várias vezes, e aí ela torna a falar de novo. E tem filhos que não têm paciência mesmo com a mamãe, e fala, ai mãe, você já falou isso 500 vezes. Gente, deixa ela falar, deixa ela falar trocentas vezes, sabe por quê? Porque um dia ela vai faltar, e sabe, me prometi no primeiro vídeo que eu não ia chorar, gente. Mas não tem copo, porque mãe é um ser tão sublime, é um ser tão abençoado por Deus, que quando ela parte da terra, você é consolado pelo amor de Deus, sabe? Porque se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente não conseguiria viver mais, porque eu tive momentos na minha vida que a Lorevinha pedia muita copa, e aí a gente, eu queria falar para ela assim, agora onde que a gente vai visitar a vó? Sabe aonde? Lá naquele túmulo gelado. Eu não gosto muito de ir lá, a gente confessa com vocês, eu não gosto de ir lá, para onde ela foi secultada. Porque eu vou, eu não vou dizer que eu não vou, eu vou, sempre eu vou lá com a minha irmã, lá de Guaraci, coloco flores lá para ela, mas, aí eu fico me perguntando, porque teve algumas visitas que eu faltei, né? Aí lá, por que que em vida a gente não foi, e tinha a chance de ir, só que depois que morre, é obrigado, você vai, porque sabe que não volta mais e é despedida. Então, gente, eu falo assim, é, a melhor coisa, o melhor presente que você deve dar à sua mãe, não vou dizer que não é bom dar um presente, que várias vezes eu dava um presente para ela, ela ficava muito feliz, mas, ela falava assim, Deus abençoe, filha, mas só o fato de você estar aqui, e me dar esse abraço, dizer que me ama, isso é tudo para mim. E ainda falava assim, quando você chegar em casa, quando a gente se despedia para vir embora, ela falava, quando você chegar em casa, você me liga, para a mamãe saber, que você está em casa, e para a mamãe ficar tranquila, né, eles falam assim, daí eu saia de lá, chegava em casa, ligava para ela, mãe, cheguei, ela falava, graças a Deus, meu Deus, está tudo bem agora, vai dormir. Então, mãe, mãe é uma coisa, é uma palavra assim, sem explicação, assim, sabe, só Deus para saber explicar o que é mãe. Então, hoje eu tenho a minha sogra ainda, sabe, eu tenho a minha sogra, eu amo ela, gosto muito da minha sogra, e às vezes eu noto assim, porque sogra e mãe, eles têm um pouquinho de parentesco, né, eles se parecem, já estão por um soltão lindo. Aí eu fico observando ela falar assim, eu nisso, eu nisso, né, e aí me vem as lembranças, assim, da minha mãe, mas, graças a Deus, existe a minha sogra ainda, eu amo ela de paixão, infelizia das mães também para a minha sogra, que é uma mulher abençoada, uma mulher de oração, né, e a gente tem orado muito por ela, eu amo ela, amo mesmo. E, gente, então, o que eu ia falar é assim, filhos, enquanto existe a mamãe nas suas vidas, ame, ame bastante, não se preocupa, assim, com correrias de presente, sabe, é bom, é lá, compra presente sim, mas não só no dia das mães, fora de época também, vá lá, dá um beijo nela, diz para ela, mãe, eu te amo, mãe, mas diz de coração, gente, porque mãe gosta dessas coisas, eu sou, eu tenho a Lorena pequenininha, esses dias ela chegou para mim e falou assim, mamãe, ai, eu queria tanto comprar para você um presente da Boticário, aí eu falei para ela, Boticário? A mamãe ama Boticário, daí ela falou assim, é, mas, porque assim, criança, geralmente, é a gente que tem que dar o dinheiro para eles comprar, daí ela falou assim, é, mas você não me dá o dinheiro para me comprar, daí eu falei, filho, sabe qual o presente mais lindo que você pode dar para o meu pai? Vai ficar até registrado aqui, Lorena, para a gente mais lindo, Lorena, que você pode me dar o abraço seu, dizer, mamãe, eu te amo, e respeitar a gente como uma, você é a melhor dádiva de Deus, sabe, escutar quando a gente fala, porque é igual aquele cantarinesinho que está espalhando na rede social, o rei o povo, a homenagem dele de tempo, do dia das mulheres, não espalhando para todo mundo aí, né, é, o melhor presente, ó, eu vou dizer uma coisa para você, é verdade, ele estava falando assim, que mãe, a coisa dele é extragrada, você pode obedecer, porque quando ela fala, coloca, pode estar o sol que for, pode estar, você pode ir para o deserto, ela fala, você coloca o casaco na mochila, que pode esfriar, não, não, não dá ouvida ao que ela está falando, porque é verdade, você coloca o casaco na mochila, e obedece ela, porque uma hora ou outra, lá no deserto, vai haver uma necessidade aí, de você colocar esse casaco, porque mãe quando fala, é batata, gente, então, com essas palavras, tá, com esse carinho, mamãe que está aí no céu, minha estrela amada, minha estrela querida, eu te amo eternamente, minha mãe chamada Tereza, eu te amo eternamente, quero deixar aqui as minhas felicitações, dia das mães, não só hoje, gente, mas todos os dias, para todas as guerreiras do Brasil, e do mundo, para todas as mamães do mundo, sejam muito felizes, tenham muitas bênçãos de Deus nas suas vidas, e filhos, amem de coração, amem suas mães, porque um dia ela vai faltar, ela vai faltar, e a tristeza bate depois, ela não bate agora, enquanto ela está viva, você acha tudo chato, acha tudo chato, ai, que mãe chata, mãe, você era chata, sabe, ai, que mulher cri cri, tantos nomezinhos que a gente põe para elas, e elas entram em uma guerra, gente, por causa da gente, a minha mãe já entrou em guerra, por causa de mim na escola, entendeu, então eu acho que mãe, é um ser, que deveria ser, gente, mãe, deveria ser imortal, mãe não deveria morrer, entendeu, porque mãe é mãe, não tem outra palavra, para substituir isso, homem, mãe, mãe, a mãe de sangue, não tem, então gente, muita tristeza no meu coração, porque eu não tenho a minha mãe, mas feliz em pensar dela, com tanto carinho, porque ela me fez muitas coisas boas, eu procuro pensar as coisas boas, que ela fez para mim, que não foram poucas, e pensar nas coisas boas, que eu fiz para ela, que creio que eu fiz, o que pude, em vida, quando ela estava em vida, e feliz dia das mães, para todos vocês, mamães, amo gente, cada ser humano, chamado mãe, Deus abençoe a todos vocês, e feliz dia das mães, muito obrigada a você, mamãe, não importa a cor, não importa a raça, não importa, aonde você vive, você é uma mãe, Deus abençoe, que vocês possam ter Deus no coração, e que Deus possa sempre proteger vocês, mamãe, fiquem com Deus, e um feliz dia das mães, que esse dia das mães, seja pronto, tchau pessoal, fiquem todos com Deus, beijos, e fui, e fui, tchau,